Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as peças que os veganos não podem utilizar e eu vou mostrar pra vocês algumas adaptações que eu vou ter que fazer aqui no meu guarda-roupa porque agora eu sou vegano e algumas peças não ficam bem e eu tava utilizando. Vamos lá? Bom gente, eu me tornei vegano há pouco tempo, mas desde essa minha decisão, muitas e muitas coisas eu mudei na minha forma de pensar e de consumir não somente em relação a alimentos como vestuário e tudo mais porque o veganismo não é apenas na questão de você eliminar do seu cardápio, do seu almoço, janta e lanches a presença de produtos que contém animais e tudo mais. Bom, nesse vídeo eu não vou focar na questão alimentícia do veganismo, eu não vou focar nessa parte porque o canal fala sobre moda masculina e tudo mais, mas se vocês quiserem bastante, curtir e comentarmos aí embaixo, eu posso fazer um vídeo específico falando sobre o veganismo de uma maneira mais ampla até onde eu sei, porque eu sou novato também nesse assunto mas tem muitas coisas que eu fui pesquisando até antes de eu cortar toda a minha alimentação e transformar a minha alimentação em algo mais saudável e vegano. Na questão do vestuário, eu que sempre trabalhei com moda, percebo que sim a indústria da moda como um todo sempre foi violentando muitos animais não somente nas peças que contém couro e lã, que quando a gente pensa em moda em relação a maus tratos com animais, a gente sempre pensa no couro e na lã mas tem diversas outras formas, diversas outras maneiras que eles fazem pra utilizar e fazer produtos que contém ali animais. E eu confesso pra vocês que entrar no veganismo não foi tão complicado pra mim porque eu nunca fui uma pessoa que comia tanta carne e tudo mais. Eu tô tendo um pouco de dificuldade em relação aos produtos que contém o leite, né? Porque é muito... onde você vai tem leite, todos os tipos de produtos que você era acostumado a comer contém o leite, mas enfim. Pra mim, o mais complicado é eu procurar outros tipos de produtos, né? Como higiene pessoal e tudo mais, que são veganos e também a questão do vestuário, que aqui no canal eu acho que vai ser o mais importante eu comentar. Bom, eu não tenho muitas peças de origem animal, mas eu tenho peças bem marcantes peças bem significativas e que eu sempre mostrei aqui no canal sempre elogiei bastante, sempre foram as minhas queridinhas como, por exemplo, as minhas jaquetas de couro eu tenho uma jaqueta de couro que eu usei em um dos principais trailers aí do canal que é uma peça muito, muito linda, vintage de couro, que tem essas franjas e eu sei que muitos de vocês sempre procuraram saber aonde que eu comprei como que eu consegui essa peça e além dessa peça, que é tipo, muito icônica aqui do canal quem acompanha desde o começo sabe o quanto que eu gosto dessa peça que eu comprei no brechó também tem a jaqueta Perfecto que é essa jaqueta bem ao estilo dos anos 50 ela é super retrô ela é bem, bem pesada e ela já me ajudou em vários e vários invernos ela é aquele tipo de peça que eu amo, que eu coloco e já me sinto bem vestido eu acho que é uma peça que eu sempre comentei que você tem que ter no seu guarda-roupa também porque é uma peça muito clássica é uma peça bem imponente e fashionista e desde os anos 50 faz, sim, a cabeça de vários e vários fashionistas em vários desfiles de moda, sempre de inverno essa peça sempre é remodulada e sendo mostrada com outros tipos de materiais, aviamentos, estéticas visuais e também tem os produtos com lã na verdade eu não uso tanto peças com lã mas é sempre bom é uma coisa que eu estou fazendo agora eu sempre estou vendo quando eu vou comprar alguma coisa na etiqueta se tem na composição alguma coisa que vem de origem animal é um pouquinho cansativo? é, mas eu confesso que é bem mais tranquilo do que procurar nas embalagens de produtos para você comer, por exemplo que eu não tenho tanta dificuldade mas antes eu ficava tipo, sei lá, 15 minutos no mercado agora eu fico tipo mais de meia hora porque eu tenho que ler todos os ingredientes para saber ali se tem alguma coisa de origem animal bom, mas o que eu vou fazer com as minhas peças de couro? eu citei aí as duas jaquetas mas é óbvio, eu não vi tudo ainda do meu guarda-roupa mas é óbvio que vai ter alguma peça ou outra que vai ser vai ter alguma coisa de origem animal eu nunca achei legal peças com pelo nunca achei legal essas peças com pele de cobra de crocodilo e tudo mais porque eu sempre imaginei que por trás de tudo isso vem um sofrimento e eu acho isso muito estranho a gente ver aquilo como uma questão estética bonita sendo que por trás vem um sofrimento de um ser vivo assim eu também pensava sobre a minha alimentação e é por isso que foi um dos pontos que me fizeram me tornar vegano eu não estou aqui para julgar se você come carne se você tem peças aí no seu guarda-roupa que contém couro, lã e pele tá gente, eu estou aqui só dando a minha versão do que eu acho e como que a minha vida vai se mudar através dessa minha decisão de me tornar vegano não somente na questão estética relacionada ao vestuário que agora eu vou ter que prestar muita atenção nas marcas vou ter que prestar muita atenção em tudo que eu for comprar porque agora tipo calçado, acessórios, calças e camisetas e jaquetas sempre eu vou fazer questão de ver ali como que é a descrição do produto na etiqueta se tem algum tipo de material que vem de origem animal mas aí fica a pergunta, vou jogar fora, vou doar o que eu vou fazer com essas peças que eu já tenho que são de origem animal eu pesquisei bastante aqui no Youtube sobre pessoas veganas que são estilosas, que tem lojas de roupa e tudo mais e eu ouvi muito a seguinte frase que eu não preciso necessariamente jogar fora esses produtos porque eu já tenho porque vem de uma outra fase da minha vida e tudo mais mas o que eu preciso fazer a partir de agora é não comprar mais não financiar essa indústria que maltrata os animais de maneira bem brutal mesmo eu não consigo ver vídeos relacionados à moda e à crueldade animal porque eu fico muito, muito tocado eu tenho visto alguns comentários de vídeos do Youtube e tudo mais mas tem um documentário que todo mundo pede pra eu ver a maioria dos Youtubers veganos pedem pras pessoas que estão iniciando no veganismo pra assistir que é o documentário Terráqueos que é um documentário pelo que eu já ouvi muito, muito forte mas eu não consigo ver já só de imaginar as coisas que falaram assim eu não consigo ver mas tem outros documentários mais leves que dá pra você ter uma noção do que a indústria da moda faz com os animais apenas por questão estética e visual bom, meu canal ele não é imenso comparado a outros canais de moda masculina mas um ponto também positivo aqui do meu canal vai ser eu acrescentar o veganismo relacionado à moda masculina eu não ouvi, pelo menos eu não percebo nunca vi mesmo outro Youtuber de moda masculina falando sobre veganismo e é um assunto muito importante porque eu acredito que aí do outro lado pode ter sim alguém que seja vegano e possa rolar essa identificação também é claro que isso não vai ser o carro-chefe aqui do canal mas vai ser uma coisa importante porque o canal leva o meu nome é o Oliver então é tudo voltado às minhas experiências ao que eu acho sobre a moda masculina vai ser um assunto recorrente também de acordo com o feedback de vocês eu pretendo fazer outros vídeos de repente mostrando os fashionistas masculinos que são veganos ou mostrar também pra vocês as marcas veganas que eu já tô conhecendo tem uma marca que eu já quero comentar aqui com vocês que eu vi o site faz muito tempo que eu vejo o trabalho deles que eu achei incrível que é uma marca de sapatos e acessórios bem bacana que é o Insecta Shoes eu acho que é assim que se pronuncia e eles têm uma linha incrível uma gama incrível de produtos veganos são todos calçados gente, eu vou mostrar aí pra vocês algumas fotos são sapatos incríveis e totalmente cruelty free ou seja, não tem teste de animais crueldade aqui não tem Z então são marcas bem importantes pra quem é estiloso pra quem quer ainda se vestir bem na moda e tudo mais mas fica nessa coisa tipo, mas se eu vou virar vegano eu não vou ter grandes opções eu não vou conseguir me vestir de uma maneira alternativa diferente, descolada e sim, gente a questão do brechó é uma coisa recorrente aqui no canal e eu sempre também comentei desde o comecinho quem me acompanha lá desde a época que eu era careca sabe o quanto que eu levo a questão de comprar em brechó o quanto que eu levo isso de uma maneira tão importante porque eu acho que sim é sustentável você gasta pouco e você consegue se vestir bem com produtos de brechó e também agora ressaltando o veganismo dá pra você sim ser muito estiloso sendo vegano não precisa se vestir bem sendo que por trás disso tem um animal sofrendo bastante ah, gente eu tô falando muito de moda aqui e tudo mais mas também tem os produtos de pele, né? cuidados com a pele e também tem as minhas maquiagens eu tenho muito produto de maquiagem eu tô pensando em usar esses produtos até acabar e não fazer mais compra desses produtos eu tô comprando agora desde que me tornei vegano somente produtos que eu vejo que eu pesquiso que não são testados em animais graças a Deus tipo, 90% dos produtos que eu uso pro meu cabelo eles são são crud free eles não são testados em animais eu uso produtos da Scala e eu também uso produtos da Salon Line a maioria dos produtos da Salon Line são totalmente liberados assim eles não são utilizados em testes com animais então isso é muito positivo pra Salon Line e também pra Scala inclusive se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mostrando os produtos que não são testados em animais que eu ainda tenho que eu ainda vou utilizar pra mim tá sendo muito difícil eu de certa forma abandonar algumas coisas eu não vou jogar fora as peças que eu já tenho porém eu vou evitar uso em momentos importantes não sei se eu vou conseguir explicar essas peças pra mim são bem emblemáticas e tem muitas pessoas aí do outro lado que me seguem que sempre ficam perguntando eu não quero como micro influencer digital incentivar vocês comprarem esses produtos que são de couro de lã e tudo mais então eu já posso adiantar aqui pra vocês que em todas as temáticas em todos os próximos vídeos eu sempre vou eliminar falar de peças de couro de peças de lã porque não tem mais nada a ver comigo e também eu sei que tem outras formas de você se vestir bem se aquecer no inverno sem maltratar nenhum animal então assim gente resumidamente eu não vou jogar fora não vou doar não vou vender por enquanto essas peças que eu tenho que eu sei que são de origem animal mas a partir de agora eu não vou incentivar e nem fazer uso explicitamente dessas peças tipo assim se for pra tirar foto pro instagram em algum evento legal alguma coisa eu não vou fazer uso dessas peças eu vou tipo tentar evitar o máximo de usar essas peças porque eu sei que vão ficar perguntando de quem é e tudo mais e pode incentivar as pessoas a comprarem eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like aí e comenta aqui embaixo o que você acha dos veganos em relação a moda se você acha que dá pra ser estiloso sendo vegano lembrando que não é as peças assim eu comentei couro, lã e tal mas tem muitas outras coisas que esse vídeo pode até inclusive ter a parte 2 se vocês gostarem comentarem bastante aqui mas é isso nada vai mudar tá vamos ficar bem tranquilo de boinha só vai mudar uma coisinha assim bem mas assim gente de boa paz se você não é vegetariano ou vegano tá tudo bem tá tá tudo bem calma é só meu novo posicionamento em relação a minha alimentação e a minha vida como um todo e é isso um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau